Bretas, o que o pequeno empresário deve priorizar na hora da compra de computadores? Olha, hoje em dia a gente tem que priorizar muito a segurança e a manutenção da eficiência dos computadores que você tem no seu parque. A Dell tem pesquisas internas onde mostram que a cada três anos essa manutenção, essa troca de parque deve ser feita. E como é que deve ser feita? Deve ser feita através de um suporte, pode ser dentro da Dell, principalmente com a gente, numa venda consultiva, para que a Dell e a empresa cheguem num denominador comum do que se deve fazer com aquele parque e como fazer a troca. Normalmente é assim que se deve cuidar do seu parque. Na era dos aplicativos, o que muda para o pequeno empresário na hora de comprar ou na hora de escolher um computador? O que ele deve observar? Quais são as características? A Dell já olha isso há algum tempo já. A Dell está atenta ao mercado porque há algum tempo ela já vem falando sobre o bringing your own device, que é usar o dispositivo que se usa em casa também dentro do trabalho. E aí independe do tamanho da empresa, tanto a pequena quanto a grande, isso vai acontecer de forma geral. Algumas coisas que a gente tem que prestar muita atenção é na segurança, como vai ser usado dentro da empresa esse equipamento. E tudo o que a Dell tem feito agora no portfólio, principalmente na parte de latitudes, optiplex, é verificar o que se pode usar, tanto em casa quanto no trabalho. Então ela está trazendo uma nova família de produtos, dois em um, 360, que tanto dentro de casa quanto no trabalho, vão atender as expectativas de segurança, de produtividade e de tudo mais que uma empresa precisa. E aí